Olha o biquíni que essa beat põe, eu vou gastar todos meus bitcoins Com ela, mais gostosa da favela, quando passa na viela faz de passarela Ao seu lado eu tô vivendo um sonho, sempre que vem uma lata É no funk ou no rap, eles tem que desenrolar, vai matar ou vai morrer É no funk ou no rap, cês tem que desenvolver, vai morrer ou vai matar Qualidade no funk eu tenho, tenho desempenho Porque é da quebrada do lugar aonde eu venho Não disse que você não é fistaleiro, perde a vida na batida que eu trouxe o verso rasteiro E eu sou como o Felipe Boladão, Boladão cê vai ficar depois que perder a batalha Cê não entendeu que cê é a vacária, eu ganho com meus aceitos, eu nunca contei com as suas falhas Eu me sinto preparado e dedicado, eu vou matando, no beat cê sabe eu não tô errado Eu tenho a mira, você trouxe só a mentira, cê conspira, eu sempre tô com o calibre fechado Falou que nasceu pelado sem dente, deve tapar na sua bunda Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Quero ver, quero ver Soque! O que na leste vai ter? Soque! Sua rima é de alto calibre, a menos que eu calibre A luna tá de longe, já te alcança na calçada Cê vai ter que entender que, mano, meus versos repercutem Seu laser vermelho, mas se confunde A essa mais pra cá cê não acerta O Breno nos tem aqui, mas que é alfa, mas também é beta Por isso que eu bato Já esse MC faz o oposto Felipe boladão rimando cê dá desgosto Aí cê vai se ataca, meu Vou construindo e cê pegou o duplo sentido que eu fui fluindo no free É, é o jogo que cê também joga, mas é o jogo na qual eu converso e você não dialoga Cê vai ter que entender que você é um animal Temos recurso da primeira fase enfrentando o boss final Vagulhento, vagulhento, certo? Para o que gostou da cima a gente tem a H&M Para o que gostou da cima a gente tem a H&M Para o que gostou da cima a gente tem a H&M Para o que gostou da cima a gente tem a H&M 2 a 0 e quem terminou? O que é isso? Macha! Ai caralho! Ai caralho! Ei, 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 vamos! 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 É assim ó, é assim ó, é assim ó, é assim ó, é assim ó Crentei com a minha mãe, ela mandou sair de Gomes Ela mandou eu ir para rua enxergar algo que preste Eu falei pra ela que eu fui pra Itatera Aonde que eu colhei, baca da 고leste ugum Rima de 3, 2, 1, Rima! A Ruma Black, ele já tá armado Mas morre na guerra, você é um soldado Você é um ferro frio, Brenos é o ferro quente A confusão, cê sabe, hoje vai ser soldado Então eu vou ter que ir fazendo A rima aqui é boa, independente, eu vou exercendo Cê gostou da rima? Eu entendi, sensei Mas dois segundos depois da ponte te deu delay Cê vai sacar que eu vim fazer tanta rima pra te impactar Você é um dos meninos na qual eu boto a mão no fogo Mas como se eu sou o próprio cartão, eu logo queimo E faça isso daqui, eu reino e você afunda O flow é a materazo, cê sabe, não apaga nunca Rima de 3, 2, 1, Rima! Agora ó Rima de 3, 2, 1, Rima! Você falou que você era preparado e um soldado Cê vai perder pra mim, não falei que cê tava errado Porque eu represento essa cultura Eu sou soldado que no peito não tem bala Tenho todas as escrituras Então, cê quer dizer que vai me acertar Por isso que eu tô chegando e tô pronto pra te mostrar Que cê vai perder, que não interfere Eu já te ferro e cê falou que quem com ferro, ferido fere Então, é o ponto de vista, eu inverti Tudo que você disse, a divertir esse MC Eu não acreditava em mim nem na minha excelência Mas hoje eu tô de frente, batendo na referência Então, não adianta de nada Cê vai perder pra mim, que cê não faz improvisada Por isso que você não se propaga Bota a mão no fogo, eu tô dentro do jogo Não na dega, tô com a daga Terceiro! 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 É terceiro rodinho na casa, a Batalha da Leste Bredeus que começa a ter a ganhar e termina Quem quer Batalha Boa, grita o quê? Sogê! Exato! Namorado, a mãozinha pra cima 4x4, né? É pra quatro, dois, dois. Encheu? Namorado! Uou, 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 uou! É assim, ó, é assim, ó, ei, 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 ei! Pra todas as mina firmeza e pra todos que abrada fecham de gasona! Weston! Weston! Pra todas as mina firmeza e pra todos que abrada fecham de gasona! Weston! Weston! Uou, 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 uou! Mata ele, cara! Mata ele, cara! Mata ele, cara! Celeste, caralho! Uou, 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 uou! O mal de todos os mestres é que chega um dia que os alunos do superam! Mas até esse dia chegar, senta sua punda quadrada e só espera! Porque mano, sei que você é da nova era, só que infelizmente a sua guima é de enfeite! Eu sei que um dia você vai passar do Brenos, até esse dia chegar você só vai tomar cacete! Uou! Você vai tomar cacete, mas você não manda uma levada! Eu sempre rimo pra cacete, eu já te ganhei aqui na Leste e foi semana passada! Uou! Então, toma dieta retrasada, e comigo você não arruma nada! Por isso essa derrota, eu sei que você lembrava, o aluno superou o mestre muito antes do que você imaginava! Uou! O que vai fazendo? Você não entendeu a potência da minha ponte! É que eu acho que eu to batendo, tanto na sua... Ah! É uma avalanche e o mestre tá tremendo! Uou! Eu entendi que você não rima e você não teve o conceito! Você não é um cara prepotente, você atira da laje enquanto eu ativo o peito linha de frente! Uou! Uou! Claro que você vai me acertar quando você tá no topo da laje, onde você tem muito mais vida e tem muito mais tempo pra acertar sua margem! Uou! É, o tempo pra acertar a margem, só que calma porque é uma questão de movimento! Se a gente tá na guerra, você é a linha de frente, você tem que tomar cuidado com seu posicionamento! Uou! Já que você sabe que tem outro lugar, já que você sabe que você é vacilão! Que se você correr no campo aonde eu jogo, o meu reflexo abala sua direção! Tá travando pra caralho, como uma bala crava! Na minha frente você tenta, mas você que trava! Você não entendeu que eu falei que eu não tenho balas no peito e eu tenho posicionamento da minha palavra! Uou! Isso que é nossa diferença! Você tenta contra mim, você não compensa! Um mestre tá apanhando pro seu aluno e não leve isso como sua, leve como uma ofensa! Uou! Como assim leve como uma ofensa? Não vou levar como isso, vou mandar você se fuder! Se alguém te der um presente e você não aceitar, fica pra pessoa! Então a ofensa fica por ser! Uou! E fora disso, você vai ter que entender que hoje eu causo seu fim! Você só tá falando, mano, que vai me ganhar! Parece o Ezequiel, que vai te dar, eu sou Shaolin! Eu não vou falar de você! Se o beat volta eu vou fazer com a categoria! Hoje você vai perder pra mim nesta batalha que eu sou um bilhete premiado aqui nesse dia! Uou! Entenda como que eu faço! Por isso que eu mostrei agora que isso é calolo! Você vai tomar bala, vai ser de prata! Porque você trombou um cavaleiro aqui de ouro! Uou! Uou! Barulho pra esse roder! Uou! 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 Corre lá na loja, porque sei que você adora quando bola velha então vem! Fica do lado com o seu namorado! Mas eu sou mais seu amigo!